E algumas outras, tecendo alguns outros comentários aqui, que a palavra estágio e CLT estão aparecendo pequeno, estágio está aqui, CLT está aqui, estão no mesmo tamanho. Então, o emprego, há bastante vagas de estágio, proporção a vagas de CLT, há certas palavras que aparecem aqui, como inglês, formação, domínio, capacidade, ok? E são tônicas de muitas vagas, dados, está maior do que informação, soluções, análise, consultoria, ok? Isso aponta um pouco a questão do foco que se tem hoje em dados, mas cuidado com a questão da análise. Consultoria, soluções, análise, serviços, requisitos, comercial, venda e suporte, e digo com a força da análise e serviços. Aqui tem algumas palavras também da parte de TI, a tecnologia e informação. O foco também das vagas em uso de softwares e ferramentas, que eu cheguei a destacar antes. E a questão das vagas que solicitam viagem e campo, que pedem um certo nível de mobilidade do profissional. Algum destaque rapidamente aqui da notícia de capa da última edição do Geo, onde teve uma entrevista com oito líderes da nossa área do Geo Tecnologias, onde cinco desses oito apontam crescimento, quatro do oito apontam a qualificação da mão de obra como desafio nos próximos anos, eles apontam também o favorecimento atual, que a gente vive do bônus demográfico. Eles prevêem expansão para países vizinhos, América do Sul, e o alto nível de investimentos por causa do pré-sal, limpeza e copa, e isso acontece na economia como um todo, só na nossa área, as geotecnologias. Aí eu destaquei algumas frases dessa matéria, onde há destaque, por exemplo, que usuários e potencial não acompanham o nível dinâmico da renovação da nossa área das geotecnologias. O desafio importante é a falta de mão de obra capacitada. Isso também não é exclusivo da nossa área, várias áreas da economia hoje no Brasil vivem essa dificuldade também. E, bem, temos outro apontamento aqui da falta de mão de obra qualificada para te aproveitar as soluções disponíveis. Ou seja, há uma subutilização das soluções que existem hoje, por falta de mão de obra capaz de operar essas soluções. Então, a gente entra na terceira e última enquete. Qual, na sua opinião, a oferta de cursos para capacitação na área de geotecnologias é bom, regular, péssimo, deficiente, não sei responder. Eduardo. Bom, está aí a nossa terceira e última enquete, sobre a oferta de cursos na área de geotecnologias. Eu já coloquei no chat, mas queria, em viva voz, agradecer a equipe do LabGIS Extensão, que fez todo esse estudo aí no nosso banco de vagas. A gente tinha esse banco de dados. A gente vai colocando notícia quase diariamente sobre empregos. Toda sexta-feira publica o resumo da semana, mas obrigado a vocês por ter feito essa pesquisa. Bom, a gente já tem 80% já votaram. A gente pode fechar já aí e compartilhar. Vejo os resultados. Bom, os resultados é... Centrado no regular, né? Isso aí, centrado no regular, seguido de bom, ótimo. É até surpreendente aí, a gente teve 21 mil pessoas que votaram em ruim e 80% não souberam responder. A verdade, eu até esperava um pouquinho pior, assim, o resultado. A gente, seguindo aqui até após o nosso tempo, fechando. Tem uma pesquisa feita no Reino Unido, que foi divulgada em maio de 2000, que é uma projeção, cinco anos à frente, como estaria o mercado das geotecnologias. Isso foi feito restritamente para o Reino Unido. Tem um link na parte de baixo do slide. Vocês vão receber o link pelo chat também. E eu destaquei alguns pontos-chave. Tem vários pontos-chave nesses temas aí. Política, na área econômica, social, tecnológica e ambiental. Aí eu destaquei algumas. Na política, suporte a um novo tipo de setor público, que é um setor público que utilize as geotecnologias no seu processo de gestão. Aplicação da informação espacial para uma democracia participativa, planejamento de merecidades e perfis de consumo. Comunicação com o usuário final, que não tem de mapa. Mas esse é um desafio hoje bastante interessante, que não são todos os grupos de pesquisa, os grupos que desenvolvem atividades têm. É como você levar o seu dado final, a sua análise final, às vezes é um pouco complexo. Ou você pode levar essa informação de uma maneira que o usuário que não entende de mapas consiga ler aquilo. E a parte ambiental, integração, modelagem, aspectos de terra e mar na informação ambiental. Existem outros pontos-chave, o documento é bastante grande. Como eu disse, o link está no chat. E algumas conclusões. Enfatizando os principais pontos aí, o paradigma da escada volante, mercado crescente. Capacitação é encarado como um ponto-chave, um desafio hoje. As várias, muitas vezes são várias áreas softwares, mas não se esqueça também que você tem que focar nas análises. Nessas análises, com certeza, você faz no software, só que há conceitos por trás. A nossa área é multidisciplinar, tem muitas frentes, muitos nichos. E há um outro aspecto que a nossa área, a gente pode dizer que em termos de ciência, ela não é consolidada. Tem muita coisa a se estudar, muita coisa a se fazer aqui dentro do nosso grupo. O nosso grupo é que a gente faz, a gente tem alunos, graduação de pós, a gente faz papers, artigos, monografias e tal nessa área. Tem muita coisa a se olhar, estudar, desvendar e propor. Bem, eu não pude entrar a fundo na discussão de qual software, de qual ferramenta, etc. Eu foquei mais aqui, depois da apresentação, a dar um overview de todos esses assuntos que eu considero como chave. Ok? E aí eu fecho agora. Só vou, em dois minutos, falar sobre o nosso acervo de cursos. Extensão, está na tela. A gente tem 15 cursos. Atuando em várias frentes, podemos ver cursos focados em ferramentas, cursos focados em análises, cursos para a parte de TI. De longe, a gente não consegue abordar todas as frentes da Geo Tecnologia nesses 15 cursos. Então, está aí a lista. E a nossa agenda, para quem tiver interesse, a gente está respondendo perguntas pelo chat também. A nossa agenda de próximos cursos, até início do mês 7. Nós temos esses cinco cursos aí abrindo. Tem o link para o nosso site, que também está no chat. Inclusive, no chat também vai estar o link já da apresentação em PDF, para que vocês possam baixar. Em breve, a Juliana aí que está dando a força para mim, já vai botar no chat. Então, vocês já podem baixar imediatamente essa apresentação que a gente fez. Ok? Então, é isso. Obrigado pela atenção e paciência. A gente abre aí algumas perguntas rapidamente, por causa do nosso time e horário. Se não, eu entro no horário de almoço de vocês. Depois, também tem o sorteio, a nossa vara. Eduardo? Obrigado, José Augusto. A gente tem aí algumas perguntas que foram marcadas para a gente fazer ao final. Vamos... Foram separadas três aqui. O Carlos Borsatti, ele pergunta qual dessas áreas é mais promissora. Ele fez essa pergunta às 11h31, creio que foi no momento que você estava perguntando, se eu estava falando sobre as áreas de atuação. Bem, deixa eu até voltar às lives aqui rapidamente, mas é um pouco difícil você pencar uma, porque geralmente em termos de vaga de emprego... Não, esse aqui é de análise, perdão. Em termos de vaga de emprego, você costuma ter uma maior quantidade de vagas naquelas áreas que têm mais recursos financeiros, que investem mais em novas áreas, tecnologias que... Como é que está o teu e... Eu vou ter que ir aí, cara. É um pouco... Como é que eu posso dizer? É um pouco difícil elencar uma. Você tem algumas áreas de bem em potencial. Eu vou te finalizar depois. Acho que aí o bolo. Hã? Bom, tem uma pergunta aqui do Cícero Fidelis. Ele pergunta se você entra em uma empresa e já tem a sua própria área de interesse. Você automaticamente tenta adequar suas ideias para a área de empresa ou não? Bem, isso é uma balança. Você tem os seus objetivos profissionais, só que você tem suas necessidades também. Tem necessidade de pagar suas contas, essas coisas. Então, é claro que você não vai trabalhar em qualquer lugar, sob qualquer situação, mas também você muitas vezes pode usar aquele emprego que não é necessariamente no seu foco como uma alavanca para aquela área que você almeja. Até porque a experiência que você capta, ela ajuda você depois a entrar nessa sua área, que seria o seu maior foco, o seu maior interesse. Ok, eu acho que a gente vai para a última pergunta e depois vamos para o sorteio. A Silvânia Figueiredo, ela pergunta se o LabGIS Extensão tem um sistema de educação à distância. Essa é uma pergunta que é feita recorrentemente para a gente aqui. A gente está pensando, a gente já está se planejando para poder começar a abrir as nossas primeiras turmas de ensino à distância, só que no momento agora a gente só tem aulas presenciais só. Não consigo precisar uma data agora, tem muita coisa a se fazer ainda, mas estimo que talvez final desse ano, início do ano que vem, a gente já tenha algo mais firme.